Olá tudo bem não esquece aqui já de se inscrever nosso canal aqui deixar seus comentários tá aqui é um equipamento é nossa solução né para sincronismo de GPS para computadores para uso em certificadoras digitais e outros equipamentos robustos que precisam do sincronismo atômico para a coordenada GPS e pegar coordenada também e as coordenadas geográficas do terreno tá o que que seria aqui ó é os computadores né aqui são os módulos receptores de GPS similar a esse daqui ó com duas entradas né e o nosso sistema que nós bolamos aqui nossa engenharia aqui utilizam duas antenas simultaneamente aí vai dois divisores é de um para três similar esse aqui ó tá e com isso nós criamos uma solução robusta funcional para três equipamentos ou mais se precisar né simplesmente a gente vai aumentar os divisores aqui então seria aqui um receptor para cada computador ligado na porta USB diretamente né e duas antenas ao mesmo tempo então aqui são as antenas de 30db né o cabo que pode ser até 70 metros ou 100 metros se aumentar muito tem que recomendar bitola do cabo aqui a gente fez o projeto para rg-213c entre os divisores e aqui um cabo rg-58c e os receptores então ao computador energiza o GPS energiza antena e manda sinal de RF para cá ele manda dados para o computador tá do sincronismo altitude todos os dados fornecidos pelo GPS e com isso nós não sei se a gente pode reparar aqui ó cada GPS ele tá ligado nas duas antenas ao mesmo tempo ó antena 1 antena 2 ó antena 1 antena 2 antena 1 e antena 2 com isso a gente torna o sistema mais robusto mais confiável que esses repetidores que nós projetamos também tá bom é isso aí gente muito obrigado por ver nossos vídeos aí ó somos uma empresa de engenharia com mais de sete anos de mercado criando soluções aqui e essa nossa solução para certificado digital não vai ser obrigatório né pegar as coordenadas aqui da posição de quem está fazendo uma certificação digital muito obrigado um abraço aí até a próxima hein somos uma empresa com mais 3 e 7 anos de mercado muito obrigado até a próxima e aí não esquece primeiro seu nosso canal aqui deixa seus comentários Valeu aí gente abraço aí boas festas aí tchau 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 e aí E o meu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL